Música de introdução Música de introdução Música de introdução Música de introdução Oi pessoal, daqui é o Matines Para mais um vídeo Bem pessoal, no vídeo de hoje vamos aqui para o nosso Terceiro episódio, né Aqui, pá, da história dos videojogos Versão 2 Bem pessoal Hoje vamos começar aqui, como vocês podem ver em mais Com Age of Mythology Este ano que é o ano 2000 e Se não estou em erro, 2002 Exato Já podia estar a fazer merda Podia estar a dizer merda mesmo Mas pronto, aqui Vamos começar com Age of Mythology Age of Mythology Também é como AOM É um jogo de computador de estratégia em tempo real Baseado na mitologia Produzido pela Encebal Studios E distribuído pela Microsoft Game Studios Foi lançado em 2002 na América do Norte E uma semana depois na Europa É um spin-off da série Age of Empires Age of Mythology É inspirado pelos mitos e lendas dos gregos, egípcios e nórdicos Ao invés da história real Entretanto, muitos elementos da jogabilidade São similares aos da série Age of Empires A sua campanha que segue um almirante Atlante Arcanthus Que é forçado a viajar através de territórios Das três culturas do jogo Caçando um Cipclops Que está auxiliando Poseidon contra Atlantida Age of Mythology foi um sucesso comercial Chegando a platina quatro meses após o seu lançamento E após vender mais de um milhão de unidades A recepção do jogo pela crítica foi em geral positiva Foi avaliado com 89% Tanto pela game rating Quanto pela metacritic Os elementos de jogabilidade Foram recebidos positivamente Apesar de alguns reviewers Terem criticado a campanha Como extensa e repetitiva Zez, eu já joguei Age of Mythology E digo-vos, gostei bastante Porquê? Porque, epá, temos ali aquela cena dos Dos... Digamos assim, dos mitos Dos faraós e essas cenas E temos de ter alguma capacidade Digamos assim, de jogar Diretamente trazer para o canal estes jogos Vamos agora pessoal aqui para Battlefield 1942 Battlefield 1942 Também conhecido como BF1942 É um jogo computador de tiro em primeira pessoa Desenvolvido pela Digital Illusion CE E distribuído pela Electronic Arts Lançado em 2002 Sendo o primeiro jogo da série Battlefield Ou seja Zez Vai sair ai o Battlefield 1 Que é a primeira guerra mundial E muitos disseram Epá, estamos no Battlefield 1 Estamos no Battlefield 1 Não Zez O primeiro Battlefield que saiu foi este Battlefield 1942 Ou seja Não há qualquer problema eles meterem Battlefield 1 Porquê que não? Nunca saiu? Sai ai agora, né Zez? No jogo, os jogadores lutam em representações de batalha da segunda guerra mundial Tanto com as forças do eixo Quanto aos aliados O jogo ficou inicialmente conhecido pelo fato dos jogadores terem acesso a uma enorme variedade de veículos Desde tanques, jeepes e aviões Até grandes navios e submarinos Apesar de ser possível jogar Com Em alguma versão single player Com botes O jogo foi desenvolvido visando a ser jogado no modo multiplayer Tive duas expansões Tive duas expansões Battlefield 1942 The Road to Rome E Battlefield 1942 The Secret Weapons of World War 2 Atalmente pode-se comprar toda a série Em uma edição deluxe Ou seja Zez Se fazes comprar a edição deluxe Vem com as suas duas expansões Battlefield Road to Rome E Battlefield 1942 The Secret Weapons of World War 2 Bem Vamos ir para o próximo game Apesar do anterior falámos de GTA 3 Hoje precisávamos falar de GTA Vice City Pois é Zez Este jogo também quero trazer para o canal É porque quero trazer todos os GTAs desde os GTA 3 Zez Porque eu sempre gostei GTA Zez Aquilo é cacetada Podemos fazer tudo de uma alguma coisa Depende dos dias Imagina vocês acordam Estou ainda bem disposto Vou-me mandar ali a curtir O carrinho Então a vez é Fazer tudo certinho Acordam com os pés de fora E hoje vou partir calmar Chegam lá Tires e mortos E o cara É pá basicamente é que vocês gostam de fazer da vida real Só que pá não podem né Claro que depois tem sanções Essas cenas Então aproveitem para fazer no jogo Grand Theft Auto Vice City É um jogo eletrónico de De computador De ação aventura Peço desculpa De ação aventura criado pela Rockstar North E publicado e distribuído pela Rockstar Games É o segundo jogo em 3D de super premiada rentável franquia GTA Sendo o quarto Porra que estou a estar mal Sendo o quarto jogo da série Foi lançado na América do Norte em 27 de outubro de 2002 para a Playstation 2 E logo tornou-se o jogo mais vendido daquele ano Após esse sucesso o jogo foi lançado na Europa, Austrália e Japão E foi lançado em versão para Windows A Rockstar Viena também montou um pacote com o jogo anterior da série GTA 3 E o vendeu como Grand Theft Auto Double Pack para o Xbox A fictícia cidade dominada Vice City Foi baseada na cidade americana de Miami Dos anos 80 Com construções de arte de eco Retratadas fielmente à época da música, vestuário e carros O clima do jogo é fortemente influenciado pelo filme Scarface E o seriado Miami Vice Pois é Zez Nós aqui esperávamos no Scarface e na Miami Vice Para produzirem o jogo Se vocês jogarem né Dá para ter aquela sensação Digamos assim Da série e do filme Aqui este próximo jogo Zez Como é que eu te explicar Medal of Honra Para ser franco com vocês Zez Eu quando comecei a jogar Jogos de tiros O primeiro jogo completo Porque eu já tinha jogado Call of Duty 2 Que acho que já referi também isso no vídeo Que era a versão demo Que eu estava sempre a passar a mesma missão Estou a ver de Call of Duty 2 O jogo completo que eu tive Não foi este o Frontline Foi outro Que era Pacific Assault Assim é que era Foi o primeiro jogo completo que eu tive De tiros E digo-vos Passei aquele jogo tanta vez Mas mesmo tanta vez Vocês não tem a mesma noção E Epá Não sei porque é que acabaram Com a série Digamos assim Da Medal of Honra Não sei Não sei se Se Digamos Estavam a ser lançados Jogos de Medal of Honra E os gajos viram que aquilo Não dá Se pararam por parar E se vão lançar futuramente Outro Medal of Honra Não sei Zez Não sei Mas pronto Medal of Honra Frontline É um jogo de série Medal of Honra Lançado para Playstation 2 Gamecube e Xbox Medal of Honra Frontline Foi realançado Realançado Zez Em qualidade High Definition Ou HD Para Playstation 3 Como um extra do jogo Medal of Honra Tire 1 O realismo de Frontline Estende-se ao equipamento e armamento que o jogador possui Com a inclusão de mais de 20 armas da época da segunda guerra mundial E as armas contam com uma utilização muito diferente em termos de imagem e de som composto por Michael Giacchino 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 Os efeitos das armas são igualmente meticulosos e têm muitas reações como por exemplo os inimigos ao serem atingidos em diferentes partes do corpo Já temos aquele detalhezinho no jogo em que por exemplo leva um tiro na perna e descai para baixo Não é tipo leva um tiro na perna e voas para trás Estás a ver? Pronto Estão a ver Zez É basicamente isso que já foi introduzido É aquele toquezinho Aquele detalhe que é a evolução do jogo Agora vou falar de Need for Speed Hot Pursuit 2 Need for Speed Hot Pursuit 2 é um jogo produzido pela Electronic Arts Mais uma vez Electronic Arts sempre no auge E lançado pela Playstation 2, Xbox e Gamecube e PC em Outubro de 2002 Foram lançados duas versões diferentes A de Playstation 2 feita pela Electronic Arts Black Box E as dos outros duas consolas feitas pela EA Sports Seattle Sendo a versão Playstation 2 considerada a melhor pela crítica É o último jogo da série a possuir os carros da Ferrari Old and Spice Vehicles e o último jogo da geração clássica É o segundo jogo da série Hot Pursuit sendo assim o sucedor de Need for Speed 3 Hot Pursuit E antecedor de Need for Speed Hot Pursuit de 2010 Ou seja Este jogo de 2010 Aconteceu em 2010 o Need for Speed Hot Pursuit Este jogo de Need for Speed Hot Pursuit 2 Foi digamos o anterior ao Hot Pursuit E vou explicar o porquê Eles quando fizeram isto Digamos Começaram no 2 Estão a ver Estão a ver Depois foram para o sucedor O sucedor que foi Need for Speed 3 Hot Pursuit Ah ok Foi sucedor Ah então isto é tipo Star Wars Agora estava-me a enganar Primeiro sim o Need for Speed 3 Hot Pursuit Estão a ver Zecho Pronto Vá foi o 3 Então eles fizeram o Need for Speed Hot Pursuit 2 Mais recente Mas com o número 2 E agora em 2010 E o Need for Speed Hot Pursuit Digamos 1 Ou seja Começaram do 3 Para o 1 Em vez de começar do 1 Para o 3 Estão a ver Zecho Pronto Basicamente foi isso Que eu ouvi falar hoje E pronto Espero que tenham gostado deste Episódiozinho de hoje Zecho E pronto Fiquem por aí atentos Que haverá mais Fiquem por aqui pessoal Um forte abraço para todos e Tchau Tchau